Esse é o pessoal, estamos voltando com o nosso segundo bloco do programa Ensai Musical, hoje com Jackson Fernandes e antes da gente dar sequência aqui também ao programa, ao bate-papo, a história engraçada que ele vai contar já já pra você, eu quero chamar o VT do nosso apoiador também cultural, da RT Outdoor. Obrigado Cleiton, com vocês aí RT Outdoor, se liga aí. RT Outdoor é a sua opção de mídia externa em Joinville, região. Outdoor, painel rodoviário, front light e empena. Quer fazer uma campanha bacana para a sua empresa? Ligue para a RT Outdoor e tenha certeza que você estará em boas mãos. Visite nosso site rtaoutdoor.com.br ou ligue 38040340 e faça a sua empresa ou marca ser realmente conhecida. Agora você já sabe, RT Outdoor, a mídia certa. Show de bola Cleiton, muito obrigado pelo apoio aqui e por acreditar no programa Ensai Musical. Mas então vamos dar sequência, vamos conhecer um pouco dessa história engraçada que você comentou aqui no final do primeiro bloco aí. É isso daí, essa história é mais ou menos, normalmente quando chega no prézinho, tem todos os amigos lá, quando eu falo que a música é uma socialização, essa história que eu vou contar pra vocês é mais ou menos isso. Eu com 6 anos de idade, né, comecei a entrar no primeiro dia de aula no prézinho e tal, professora lá na frente, as mães tudo na porta, olhando os filhos, né, tudo ansiosa, primeiro dia de aula do filho e tal, minha mãe não podia ser diferente, estava lá também olhando e tal. Aí a professora, né, pra descontrair já os alunos, primeira pergunta, alguém sabe cantar uma musiquinha? Adivinha quem levantou o braço? Jackson Fernandes. Aí eu lá, estava lá no meio, levantei o braço, quando eu levantei o braço, a minha mãe já olhou assustada na porta, né, não imaginava, de cerca de uns 6 anos de idade, não vim, é, tanto ela quanto a professora achou que eu ia cantar uma música de infantil, né, Cirano Cirandinha e tal, as músicas da Xuxa. Tirei Pão no Gato, é. Tirei Pão no Gato, as músicas de criança da época, né, e aí ficaram impressionados, que foi a primeira música que eu cantei no prézinho e foi essa daqui, ó. Caiu o palco, o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu, caiu o palco, o palco caiu, na hora que a morta... Sérgio Reis cantava a primeira música com 6 anos de idade e depois cantei a outra, que ele cantava... E nessa casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim, aí nesta casa tem goteira. As duas músicas que cantei do Sérgio Reis lá, pronto, já serviu pra mim fazer amizade com toda a criançada da sala de aula, já fiquei enturmado com todo mundo, já conversava comigo, por isso que eu digo que a música é uma socialização. E já relaxou a turma também, né? Relaxou a turma, todo mundo já brincou junto, já fez a festa. Legal. Jackson, eu queria que você falasse também um pouco da tua passagem, né? Você falou que comentou com 15 anos, começou a tua carreira musical, né? Com o trio, né? O pai e o filho que cantavam junto, fazendo casamentos e tal. Eu queria que você falasse um pouco também depois do teu processo, né? Pelas bandas que você passou, eu sei que você... O Jackson é um cara que passou por muitas bandas, tem um talento enorme, né? É um cara que... Até inclusive eu vou pedir pra você cantar uma moda gaúcha aqui também, que o homem aqui no gaúcho também é fera. Então eu queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória de música. É, como eu conversei já antes, eu comecei com 15 anos, né? E com o decorrer da idade, a gente vai adquirindo experiência. Eu comecei com esse trio, até mandar um abraço pro Tony e o Valdecir, que é o pai e o filho. Foi o primeiro trio que comecei a cantar, né? E mandar um abraço pra eles. Depois teve Irmãs Passos, que é onde é que eu fui vocalista junto com a banda. Teve o Grupo Explosão, que na época era Grupo Explosão Fandangueira. Explosão Fandangueira. Na época que o gauchismo dominava Joinville, aqui quando explodiu a febre do gaúcho aqui em Joinville. Entrei no conjunto Explosão Fandangueira. Cantei com a banda NSA, uma banda de baile que tinha com Joinville. E tive por último agora, os últimos trabalhos. Tive uma dupla também chamada Dave Jackson na época, antes de tocar na NSA. E por último agora, tive uma dupla com o nome de Sandra Alessandro, que é onde é que eu assumi o nome artístico de Sandra. Sandra e Alessandro, até gravamos um CD. Até tem cinco músicas de autoria minha. Que era junto com o famoso Leco, né? Isso. É o Leco, Leco. Inclusive, é isso aí, o Leco que montaram a dupla, ele montou com a irmã dele, né? A Elis e Alex. Isso. Estarão em breve também aqui no programa de ensaio musical também. Era você e o Leco. O pessoal vai conhecer também o famoso Leco aí. Exatamente. Aí agora ele está cantando a carma dele e eu estou fazendo uma carreira solo, né? Preferi agora, depois que a gente comecei nesse trabalho solo, manter, porque hoje em dia, né? O sertanejo, antigamente, tinha mais aquela, vamos dizer, estigmatismo de dupla só ser em dois. Em dois. Tem que ser dupla. Zé de Camargo, Luciano, Sininho Chororó. Hoje que se vê, já mudou bastante. Os artistas que estão alcançando o nível nacional é Gustavo Lima, Michel Teló, Cristiano Araújo. Então, são os artistas que estão conhecendo. E é legal, né, Jackson? Porque assim você pode ficar mais livre para poder escolher o teu repertório, né? Com dupla, querendo ou não, você tem dois, né? É uma sociedade, né? Você tem que estar escolhendo. Dupla é um casamento, né? E tem que ser um casamento bem acertado. Hoje a gente vem em Joinville, não só em Joinville. Joinville, na verdade, hoje que eu conheço dupla, que mantém, que eu sou fã, É a dupla Junio e Júlio. Sim, Junio e Júlio. Já passaram por aqui também, pelo programa Ensai Musical. Um abraço, Junio e Júlio. Estão há 30 anos no mercado, com a mesma formação. Também são irmãos, né? São irmãos aí, não tem como, né? Brigo e tal, mas volta. Já quando não é irmão, já é um negócio mais complicado. Qualquer desavença, já fica aquele clima meio pesado e tal. Isso tem que ceder das ambas partes e tal. É um casamento. É um casamento, só não tem a parte das intimidades, né? Mas o resto tem tudo. Tem tudo. Tem financeiro, tem relacionamento, tem tudo. Entendeu? Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma. Simbora. É, um dos artistas que eu não comentei aqui, que é da dupla, que eu gosto muito, é Chitãozinho e Chororó, que eu gosto muito das vozes deles. E eu acho que assim, pra mim, é um espelho, no meio sertanejo, é Chitãozinho e Chororó. Vai sair evidências, então? Isso. Ah, simbora. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que vive fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim.